Isso não é verdade. Hã? Ação breve. Segunda carta, perfuradriz. Lobriga, tem casco. Destruída. Consequência. O oponente descarta carta adicional aleatória da mão. Confirmação. Carta de monstro descartada. Consequência. Descartar carta adicional. Ação. Finalizar. Bom trabalho, Playmaker. Você conseguiu perder sua mão inteira antes mesmo de fazer sua primeira jogada. Então agora podemos concordar em mais uma coisa. Você tá tendo só abusando a chu...